Meninas, vocês me pedem sempre uma receita pra quem tá com estrias, tá? Essa receita serve pra todo tipo de estria. Serve pra aquela estria que tá vermelha, serve pra aquela estria que tá branquinha, serve pra aquela estria que tá roxa, tá? Só que você tem que ver a intensidade que você aguenta fazer esse procedimento na sua pele pra melhorar o aspecto da sua estria e ficar bem fininha, tá? Gente, dá muito resultado com essa receita, tá? Olha só, arroz triturado, tá? Esse arroz aqui eu bati no liquidificador e não precisa peneirar, é só o arroz batido. Aí você vai colocar uma colher de sopa de argila aqui e uma colher de sopa, gente, de óleo de soja, tá? Esse óleo de comida mesmo que a gente faz, ó, tá? Mistura esses três ingredientes aqui, ó. Vai fazer uma pasta, tá? É assim que fica mesmo, ó, bem granuladinho mesmo. E você vem passando essa mistura na sua pele em movimentos circulares, tá? Se você achar que tá seco, pode pôr um pouquinho mais de óleo de cozinha, óleo de soja, tá? Esse óleo que a gente faz comida mesmo. E vem, ó, passando essa mistura nas estrias, tá? Não precisa pôr força, tá? É só pra você ir passando e passando, fazendo aquela massagem circular. E depois você vai deixar 15 minutinhos essa mistura e vai enxaguar a sua pele com água e sabão, lavar, lavar normalmente, tá? E aí você vai ver um resultado incrível na sua pele. Dentro de 15 dias você já começa a ver a diferença. E aí você vai ver um resultado? Obrigado.